Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje meus amigos, como vocês já sabem, Black Friday está chegando aqui no Brasil, mas e se eu falar pra vocês que o AliExpress também está com uma mega promoção? Bem, exatamente, ali 11 do 11, do dia 11 do 11 até o dia 17 do 11, vocês vão ter uma tonelada de ofertas que eu vou mostrar aqui pra vocês ao longo desse vídeo, tudo com desconto bravo, tudo no melhor preço do ano no AliExpress, então, tu quer saber mais a respeito disso? Já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se pra ninguém se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém, então bora lá! E bem, meus amigos, como eu disse, né, começa agora, no dia 11, o mega programa de ofertas às super promoções do AliExpress, sim, olha aqui, serão as melhores ofertas do ano, até 50% de desconto, para cada 20 dólares em compras que você realizar no AliExpress, você vai ganhar 4 dólares de desconto, além de milhares de produtos com frete grátis para todo o Brasil. Vale lembrar também que vocês têm que pensar somente em uma coisa, vocês vão ter um link aí preparado na descrição desse vídeo que vai te fornecer ainda um desconto de até 70% em vários produtos selecionados. Eu mesmo já tô aproveitando, peguei uma cacetada de coisa aqui no Ali e eu vou mostrar pra vocês, ó. Primeiro, é essa mega caixona aqui de som da Tronsmart, né, eu já trouxe alguns produtos da Tronsmart aqui pra vocês no canal e eu sempre gosto. um pouquinho desse produto aqui agora no canal. Eu fiquei surpreso porque veio muito rápido, chegou em coisa de 10 dias, mais ou menos, e não foi taxado, né. É claro, esse daqui é um produto que deveria ter sido taxado e não foi, não sei por qual razão, mas teve bom, né, deu bom demais. Vamos olhar aqui o bichão que é essa caixa de som. Vocês podem perceber que ela é um verdadeiro colosso, ela é bem pesada, bem bonita, né. Vamos lá, vamos lá. Olha que belezura. Bem compatível com aquelas caixas de som caríssimas que a gente tem da JBL e que tem um terço desse tamanho. Ela é conectada via Bluetooth, né, você pode conectar ela com qualquer tipo de aparelho. Ela tem dois SubWolfs aqui gigantescos. Sim. E ela tem aqui, olha pra vocês verem, vários tipos de conexão, ó. Você pode tirar isso aqui e vocês escolhem o jeito que vocês querem conectar. Como eu disse, ela pode ser conectada via Bluetooth e tudo mais, pá. Ela pode ser conectada via wireless, pá. Mas ela também pode ser conectada de maneira mais simples, olha aqui, ó. Via auxiliar, tu pode conectar no PC, tu pode conectar ela por um cartão, tu pode colocar um cartãozinho SD nela. Tu pode conectar ela via USB-C e também pode conectá-la via USB normal, né. O que eu mais gostei dessa caixa, guys, é que ela parece ser muito robusta, olha aqui. É muito pesada, viu. Se eu não me disseram com vocês, não é uma caixa leve. É uma caixa que vocês vão poder levar pra qualquer lugar? É claro que sim, mas é uma caixa mais pesada, não é aquela caixinha mega portátil que a gente tem no mercado atualmente, né. Além disso tudo, é claro, olha aqui, vem com algumas outras coisinhas, ó. Um manual pra que vocês possam ter uma ideia de como funciona ela, né, tranquilamente, olha aí. Vem com todo, 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 todo manual de utilização, né, dessa caixinha. Está em quais idiomas? Está em inglês, maravilhoso, e espanhol. Então, qualquer um vai conseguir entender como fazê-la funcionar. E ela vem também, é claro, com o seu cabo de força, né. Ela vem com um cabo de força, na verdade, pá, pra ela. E vem com um cabo pra você ligar ela ou num PC, ou então em um outro aparelho que você queira tocar música e tudo mais. Gostei bastante da caixa, viu. Achei ela bem robusta, achei ela bem legal. Outros itens também que eu adquiri recentemente no AliExpress, ó. Controlinho, controlinho pra jogar no Xbox, no Nintendo Switch e no PC. Esse daqui é um controle da Darell, você encontra ele facilmente também no AliExpress. O bom desse controle é que ele é um controle Pro, percebam. Ele tem botões, eles tem pedals traseiros aqui. E o mais legal é que você pode conectar ele ao mesmo tempo no seu PC e ao mesmo tempo no seu Switch. Como assim? Exemplo. Tu vai conectar ele no Switch, basta você utilizar o modo de conexão via wireless. Você quer conectar ele no PC, você faz isso aqui, ó. E conecta via USB. Então é bem legal esse controle, eu gostei bastante. Tem até que ver se ele continua funcionando no Xbox, depois dessa treta que teve aí deles banirem os controles que não são IP licenciados. Mas até pouco tempo ele funcionava no Xbox. Mas legal, ele é cheio de RGB, estão vendo, né? Ó, vai ligar meu Switch ali agora, ó. Ele é cheio de RGB, é um controle muito bonito, muito bom de se usar e está também no AliExpress. E por último que eu queria mostrar pra vocês, guys, é esse teclado aqui também. Que é um desses teclados custom que vendem no Ali, né? Que são mecânicos e tudo mais. Tá ali, pá pá pá. Esse teclado também é a mesma coisa, eu consigo usar ele em dois PCs diferentes ao mesmo tempo. Isso aí é muito bom. Então, um eu ligo no dongle, outro eu ligo no wireless, um eu ligo no dongle, o outro eu ligo no Bluetooth. Ele tem três modos de conexão diferentes, né? E ele também é um teclado muito custo-benefício. Gostei muito desse teclado, ele é muito bom. E também é um produto que você consegue comprar ali numa taxa, né? Que não vai ser super taxado. Vai pagar aquela taxinha ali de 18%, né? De CMS. E tu não vai ser taxado. Tanto ele, quanto esse controle, são dois produtos que você compra abaixo dos 50 dólares ou dentro dos 50 dólares. Eu acho que esse controle aqui, eu paguei coisa de 200 e poucos reais. E esse daqui, eu lembro que ele ficou em 300 reais com a taxa do AliExpress, né? A taxa do imposto. Mas, além disso tudo, nessa promoção, eu já aproveitei pra pegar um SSD cavalo para o meu PC, né? Você sabe que a gente faz gravação, a gente captura várias e várias gameplays. E isso daí é algo que é super necessário pra quem produz conteúdo. Então, o que eu fiz? Fui lá e peguei um SSD de 4 terabytes, meus amigos. E, cara, fiquem loucos, fiquem loucos. Sabe quanto que ele saiu pra mim? Ele saiu por 290 reais, cara. Isso daí é bizarro. Olha esse valor, olha esse preço. Tem base tu pagar um SSD de 4 terabytes o valor de 290 reais? Poxa, não tem base, né? E ele tá chegando já pra mim. Então, vou falar pra vocês assim que ele chegar se valeu a pena ou não. Mas vamos lá, meus amigos. Como eu disse, né? Se vocês quiserem comprar durante o período de promoção, clique aí na descrição que vocês vão ter os melhores preços, melhores preços já feitos, já compartilhados no AliExpress. Vão ter dezenas de milhares de produtos com um mega desconto, alta qualidade e lembrando que o AliExpress, ele protege o seu dinheiro, viu? Se você não gostou do produto após ele chegar na sua casa, você pode devolvê-lo tranquilamente, que o AliExpress devolve o seu dinheiro também de forma muito prática. Ai, Cátia, mas eu comprei e o produto nunca chega. Como que é? O AliExpress também devolve o seu dinheiro. Não precisa ter medo de comprar AliExpress, porque realmente vale muito a pena e é uma forma de você pagar muito mais barato que no mercado nacional, não é mesmo? Bem, comente aí se ficou alguma dúvida. Vocês vão participar do 11 do 11 do AliExpress? Quero saber, hein? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho